Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí nessa turbulência, palavra dada, ministrada, dita e houve essa situação, nada atrasou, nada está atrasado da parte de Deus, as eleições dos céus ainda não terminaram, e tudo que Deus falou, desde a fundação do mundo, dos séculos, até nos dias de hoje, se cumpriu e vai continuar seguindo. Profeta, não, profeta nenhum do Brasil, a começar de mim, eu vou me pôr como o primeiro, falou profecia mentirosa ou profecia enganosa, só que infelizmente, eu vou falar isso com todas as palavras e as letras, o povo merece e vai pagar pelo preço, pela escolha que eles fizeram, se formos voltar, entramos dentro da palavra, vocês lembram da história de Saúl? Vocês lembram que Saúl viveu, vocês lembram que Samuel pediu, que Samuel queria, Deus também queria, mas o povo queria um rei, Samuel falava, Senhor, não vamos, vamos continuar assim, o Senhor é que manda, o que Deus disse, o povo quer um rei? Então vamos dar um rei para eles, ok, o povo escolheu Saúl, Saúl se levantou como rei, vocês viram a patabina, a palhaçada que foi, o começo é tudo muito lindo, depois vocês viram o preço como foi alto para Israel. Eu quero dizer uma coisa para vocês, profecia nenhuma é lançada ao vento ou jogada fora, eu estou completamente em paz e todos os profetas dessa nação estão em paz em nome de Jesus Cristo, porque eu vou ver a palavra profética se cumprir. Detalhe importante, lembra, vocês estão lembrados, já ouviram falar isso dentro da igreja de vocês, pessoas de repente que não têm um seguimento no evangelho, pode ser que não entendam a palavra, mas nós estamos esperando ansiosos, a qualquer momento um tremendo avivamento no Brasil, e de repente esse avivamento vai começar, sabe com o que? Com o começo de dor, porque todo o avivamento, toda a história, todo o levante do Espírito Santo, bom, maravilhoso sobre as nações, sobre nós, como primeiro o povo precisou entender, aprender certas lições, para nós literalmente dobrarmos os nossos joelhos no chão e buscar a graça do Senhor para que esse avivamento chegue, e eu creio que ele vai chegar até nós, nos nossos dias também? Sim, porque na realidade a vitória aconteceu, porque nós temos uma parte muito grande no Congresso e com certeza ainda tem coisas para acontecer e Deus nos mostra, Deus nos mostra isso, ainda não acabou, e a vontade de Deus para o Brasil, ela é boa, perfeita e agradável, e para a igreja brasileira também, e eu tenho certeza que muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz as coisas, Deus fala, olha, eu vou fazer determinada coisa, mas, e a gente pensa que é do jeito, e muitas vezes a gente não compreende os caminhos, então mesmo com a tristeza que nós sentimos do que aconteceu hoje, que foi muito triste, ainda assim, ainda assim, Deus é soberano e Deus é poderoso, ainda que o homem escolha mal, todas as vezes que Israel escolheu mal, infelizmente todos pagaram por isso, mas Deus continuou sendo Deus, e Deus continuou cuidando do seu povo, e Deus continuou tendo o mesmo propósito, nada muda os propósitos de Deus, nem quando Adão pecou, Adão e Eva quando pecaram, o inimigo achou que agora eu ganhei, agora está tudo acabado, mas aí o que aconteceu? Deus, Deus, ele entra no jardim, como se nada fosse acontecido, ele fala assim, Adão, onde você está? Ou seja, nada mudou para Deus, nem mesmo Adão e Eva terem pecado naquele momento, e aí tem toda a sentença da serpente, mas o que eu quero dizer com isso? Deus continua sendo soberano, as promessas de Deus sobre o Brasil e sobre as igrejas e sobre Adelaion, que é a nossa igreja profética, continua sendo a mesma, nada mudou, absolutamente nada, Deus vai continuar descendo o nosso meio, e vai continuar com os propósitos dele, nos levantando como igreja, levantando essa nação, e o que nós temos que fazer? Nós temos que continuar juntos. Agora eu quero pedir uma coisa, vamos unir nossas forças, porque o que está para chegar, o que está para ver sobre a terra, sobre o Brasil, é muito pesado, meu coração está completamente inquieto, impaciente, porque a cobrança de Deus vem, e a justiça de Deus vem, e eu não vou retirar nenhuma, eu como profeta, a pastora Mosa e o profeta, eu não vou retirar nenhuma, palavra nenhuma, porque o Senhor mandou dizer, e ele vai cumprir as palavras dele dentro do meu país, do nosso país, do seu país, que é o Brasil, eu creio e vai acontecer, se prepare, se você não orar, vai começar a orar muito mais, muito mais, porque vem coisas terríveis por aí, mas coisas terríveis que vão fazer com que a soberania de Deus cresça com maior força, com maior clareza, e muito além do que nós possamos imaginar dentro das nossas igrejas. Não pense que acabou. Não. Só está começando. Só está começando. O povo de Deus começou a clamar, e grandes coisas vão acontecer. Então, não se tristeça, não pense que acabou, não tenha a sua fé abalada por causa disso. Não. Nós vamos continuar com a igreja juntos, orando, jejuando, e quando a igreja, ela se une, o Espírito de Deus desce, e nada, nada fica do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, nós continuamos na agenda de Deus, firmes, fortes e perseverantes. E vamos continuar dizendo, a resposta é, nós continuamos de pé. Valeu? Amém. Deus abençoe. Amém.